Detalhes técnicos para os eventos olímpicos, como os 10 jogos de futebol na Arena Fontenova e recepção de atletas e seleções, foram discutidos em mais uma reunião do grupo técnico composto por 12 secretarias estaduais. Entre os temas abordados, a segurança pública de baianos e torcedores, além do trajeto da tocha olímpica por 26 municípios baianos. Está tudo ocorrendo de forma normal, as estruturas provisórias, a licitação já foi feita, a segurança, todo o plano já está montado, a mobilidade também está sendo montada o plano, os preparativos para a tocha olímpica, então podemos dizer aqui tranquilamente, com muita segurança, de que o governo da Bahia vem tomando todos os encaminhamentos necessários para a realização dos jogos das Olimpíadas Rio 2016 aqui no estado da Bahia. O modelo traçado vem a partir do plano estratégico de segurança integrado emitido justamente pelo Ministério da Defesa, pelo Ministério da Justiça, através da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos e junto com a área de inteligência, através da BIM, nos traz três eixos principais para fim de trabalho, o eixo defesa, o eixo segurança pública e o eixo inteligência, onde nós estamos situados no eixo segurança pública, desenvolvendo todos os trabalhos, cuja palavra de ordem é integração total para o sucesso da missão. A Bahia pretende repetir o sucesso de mobilidade alcançado durante a Copa do Mundo de 2014. Nós, no governo do estado, vamos estar participando com o metrô e desta vez o metrô vai estar em pleno funcionamento, com muito mais carros e muito mais experiência, porque na Copa do Mundo foi a nossa estreia de metrô e o metrô deu muito certo. E vamos estar, então, com os ônibus vindo até a Arena, saindo dos shoppings, Shopping da Bahia, Shopping Salvador, Salvador Norte do aeroporto, até a Avenida Bonocó. O metrô vai estar levando as pessoas até o Campo da Pólvora, na estação Campo da Pólvora, saindo do Acesso Norte. Como hoje a gente já faz em todos os jogos que acontecem na Arena Fontenova.